Boas-vindas! E você vai assistir a uma das partes da gravação do desafio 21 dias de Wordpress. Se você quiser ter acesso a todas as aulas gravadas desse desafio de outros treinamentos, basta acessar o link da descrição e escolher um dos planos da nossa comunidade fechada. Vamos transformar esse template um pouquinho mais dinâmico aí, né? Então, o que eu vou querer que você faça aí, Marcão? Eu vou querer que você vá no seu índex de novo. Vá no seu índex aí. Boa! Então, no seu índex, agora a gente vai localizar essa parte onde está o portfólio. Então, você vai dar um Ctrl F e vai procurar portfólio. Seria essa aqui? Isso, já é essa mesmo. Deixa eu ver, desce um pouquinho mais. Portfólio, tem todas essas tags aí. E eu preciso da tag que está com o nome mesmo, H1 Portfólio. Volta lá no seu HTML. Vamos achar uma forma mais fácil de identificar onde está. Eu acho que deve estar nesse H2 da linha 17. Deixa eu ver, volta lá de novo. H2 da linha 17. Dá um scroll para o lado aí. É essa mesmo. É isso aí. É isso que a gente vai querer localizar aí com você. Isso você vai deixar do jeito que está aí, tá? Mas a gente tem aquelas linhas onde tem as colunas, onde está cada ícone lá que tem aquela imagem. Essas linhas que tem as colunas, com certeza, deve ser da linha 25 para baixo. Vai até a linha 25. Isso. A linha 25 tem uma hall. E dentro dessa hall, a gente tem ali o portfólio item 1, item 2, item 3. Ali começam os itens repetitivos, tá vendo? Então, se a gente pegar todos esses itens que estão comentados, 1, 2, 3, 4, esse daí a gente pode colocar dentro de uma seção looping, né? Trazendo, então, as nossas matérias. Então, é isso que eu quero fazer com vocês aí. Então, olha lá, você vai fazer o seguinte, da linha 26, na verdade, da linha 35 para baixo, você vai apagar. A linha 35. Isso. Pega da linha 35, aí você vai apagar até o último portfólio item. Pode ir indo, indo, indo. Porque a gente está tirando isso que é estático e a gente vai deixar dinâmico. Então, 6 aí também, você pode apagar. Isso, acabou. Então, acabou. Vai até no hashtag do 6 aí, que é até a linha... 79, isso. Pode apagar. Show. Agora você vai dar um reload lá no site e a gente vai ver o efeito que aconteceu. Nota, gente, que vocês precisam fazer as coisas sempre passo a passo. Faz uma alteração, testa. Faz outra alteração, testa. Sempre passo a passo, tá? Positivo. O efeito que a gente queria era esse. Deixar somente um arquivo aí, tá? Existe um outro looping também, que é o looping dos modais. Então, vamos voltar lá de novo e a gente vai refaturar o nosso código, arrumando os loops do modais. Então, sobe um pouquinho mais aí, que ele vai dar uma dica pra gente. Ele tem ali, o data target, que está na linha 28. Data target da linha 28. Modal, data target, que é o target que ele vai fazer a abertura do modal. Então, você vai procurar essa tag aí, portfólio modal 1. Pode procurar ela. Mais um pra baixo. Ah, ele não está aí. Ele está lá no footer. Dá uma olhada lá no footer. Isso. Aí, está aí. Então, ele abre na linha 44 e lá pra baixo ele fecha. Desce um pouco mais aí que a gente vai ver aonde ele fecha. Vai descendo. Aí, opa. Ele fecha na linha 76. Pode recortar aí. Até a linha 76 você recorta. Começa aí, vai até a linha 76 e recorta. A gente vai mudar a estratégia, né? Então, pode recortar. E aí, os outros você vai apagar, os outros modais. Então, você vai pegar ali da linha 43 e vai apagar até o último modal que está lá. Esse que eu recortei eu vou colocar em algum lugar? Vai. Você vai colocar lá na outra página, aqui na índex, tá? Então, vamos apagar aí esses códigos que estão aí que a gente não vai usar. Pode apagar. Mudar o 3. Pode apagar. Mudar o 5. Mudar o 6. E aí, eu acho que vai acabar no mudar o 6, né? Ah, é isso. Aí, pode apagar. Pronto. Estamos removendo códigos que são estáticos e vamos passar para dinâmicos. Ok? Pode fechar aí. E salva, né? Obviamente. E volta para o índex. Isso. Aí no nosso índex, arruma ali a barra de baixo aí de scroll. Para que a gente possa voltar para o comecinho. Fechou. Aí vai lá onde a gente estava. É só você dar um Ctrl F aí que você tem o modal portfólio ali. Aí. Então, dá um... No final desse modal portfólio, que tem o ROA na linha 34. A linha 34. Isso. Dá um Enter no final dela. E o modal vai ficar aí. Pode pular o modal aí. Isso. Vamos arrumar a indentação. Isso. Selecione aí os dados para você arrumar a indentação. Vai lá. Opa. Não, não. Foi demais. Foi demais. Foi da linha 67. Linha 67, você começa a selecionar. Isso. Aí. Vai subindo, vai subindo, vai subindo. E foi até a linha 36. Até a 36. Isso. Agora dá um Tab. Um Tab. Outro Tab. Outro Tab. Aí. Fechou. Agora tá certinho. Beleza. Então, agora a gente tem aí um item que a gente pode fazer um looping. Tá? Então, a gente pode começar o looping aonde começa o item 1 e fecha o item 1. Faz o seguinte, Marcão. Na linha 26, você vai dar um clique em cima da linha 26 e vai copiar essa linha. Pode copiar. E aí você vai descer lá depois que fecha o menu. Depois que fecha o menu. Menu não. O modal. Depois que fecha o modal. Olha lá. Aí. Se eu não me engano, é na linha 67. Isso. Deixa eu pegar o modal aqui. Isso. Só seguir a seção aí. Não. É outra linha. É a outra. Linha 67. Isso. É aqui, né? É aí que ela fecha o modal. Vai dar um Enter. E você vai colocar o comentário aí embaixo. Pode colocar aí. Isso. Aí você pode remover essas linhas de espaço em branco. E você vai colocar aí, ó. Portfólio item 1. Fim. Pode colocar fim aí. Beleza, meu garoto. É isso aí. Então agora a gente tem aí também o HTML funcionando com o modal. E a gente tem que testar para ver se isso está funcionando. Então eu preciso que você dê o reload na página e teste para ver se isso é isso mesmo. Vai lá. Carregou. Clica em cima do item para ver se ele vai carregar o modal. Isso. Carregou. Ou seja, estamos corretos até agora. Fizemos uma refatoração no HTML. E o legal é, não estamos com medo do HTML, gente. Tem muita gente que tem medo do HTML. Que começa a mexer e fica, nossa, eu vou quebrar aqui, eu vou quebrar ali. Então vocês estão comigo aqui, né? Todo mundo está fazendo aqui no ambiente seguro. Então não precisa se preocupar. Boa. Marcão, aí agora a gente vai começar a trazer isso de forma dinâmica. Tá bom? Então lá no comecinho, aí mesmo, nesse ponto, a gente vai colocar alguns códigos aí. Tá? Códigos esses que eu vou dar uma olhada como que eu fiz aqui. Para que eu possa não passar informações para vocês de forma... É um ILEOFOR. Isso. A gente vai fazer um for aí, né? Um ILEOFOR de dados. Eu vou pegar aqui um dado bonitinho para que a gente possa arrumar. Cadê? Não. Cadê ele? Tá aqui. Não. Deixa eu pegar aqui onde eu tenho esse loop. Danilo. Oi. O page tem, né? A estrutura básica. Tem sim. Tem sim. Achei aqui. Achei a forma como eu quero colocar. Tá bom? Então o que a gente vai fazer? Antes de colocar o que tem que colocar, você vai fazer o seguinte. Vamos entender como que a gente busca isso. Tá? Eu já tenho aqui o ponto exato daquilo que eu quero que vocês façam. Mas eu quero também ensinar vocês como que vocês pesquisam. Porque chega nessa ponta, nessa encruzilhada, até os experientes, né? Vão tentar pensar assim, qual que é o primeiro comando, né? Isso você teria que decorar. Mas como eu falo para vocês, vocês não precisam decorar comandos. Vocês precisam saber como encontrá-los. Então vamos aprender como encontrá-los. Tá? Então, agora você vai lá no Google. Pode ir lá no Google. Isso. Abre aí uma nova aba. E aí você vai pesquisar assim, ó. Vai colocar assim. Tipo, é... Looping. Looping. Posts. WordPress. Isso. Tá aí, ó. Então, três tags que vai trazer aquilo que você precisa lá. The looping. Pode abrir lá. Primeiro item. Documentação oficial do WordPress, ok? Então, parte do desenvolvimento de vocês, parte da habilidade de vocês, é saber pesquisar. Tá bom? Então, vocês precisam saber como que faz isso. Desce um pouco mais aí. Aí ele tá explicando algumas coisas. Não é isso que a gente quer. Mas o que a gente quer está ali embaixo, ó. If have posts. Tá vendo? If have posts. Não é. É, você tem essa parte, mas eu quero ainda um pouquinho mais detalhada. Isso. Esse de baixo aí, ó. Esse aí. Não, não. Esse. O outro ainda. Esse aí. Esse aí. Boa. Esse daí que é o que a gente quer. Então, você vai copiar esse código e você vai colocar lá no seu índex. Eu tenho que encaixar essa parte do HTML mesmo. Isso. Vai ter que encaixar. E aí, agora você tem, então, um looping aí, né? Para mostrar os dados, tá? Então, você vai identar esse código. Antes de você colocar o meio aí, não vamos fazer isso agora, Marcão. Não vamos fazer. Ah, ok. Desculpa. Não, tranquilo. Pode ir. É, só dar um tab aí. Manter esse código por enquanto. Sem afobação, gente, a gente vai fazer passo a passo, devagar, para que a gente possa entender cada coisa que está aí, tá? Então, a primeira coisa que ele está falando é, se você tem posts, ou seja, se você tem cadastrado o post padrão, então ele está fazendo have posts, ele vai pegar o post padrão, né? Ele não está pegando nenhum custom post type, é o post padrão. Então, se você tem post padrão, então, eu vou fazer um looping de todos os posts que você tem, ou seja, have posts, ele vai fazendo looping, setando o post principal. Quando ele utiliza o depost, ele vai mostrar a informação daquele post neste momento, ok? E aí você tem outras tags que você pode colocar aí dentro. Então, vamos fazer o seguinte. Salvou isso aí e a gente vai ver o efeito que vai acontecer. Pode salvar e vamos ver o efeito. Gente, sempre faça uma função e olhe. Faça outra função e olhe, tá bom? Vamos olhar agora para ver o que está acontecendo. Vai lá. Atualizando aí. Não deu nada. Opa, não deu efeito nenhum. Ok, não tem problema. Volta lá de novo. E agora a gente vai fazer outra coisa aí. A gente vai, nesse miolo aí, fechar a tag do PHP. Então, aí você pode fechar uma tag PHP. Isso. Ok. É, só um minutinho. Desculpa, gente. Saúde. Olha o corona. Olha o corona mesmo. O álcool em gel, tá, gente? Então, álcool em gel. Para que a gente possa se tirar o vírus daqui, né? Longe de mim, vírus. Boa. Sabe que eu fiz o teste do COVID esses dias, tá, gente? Então, estou liberado. Estou bem tranquilo. É, mas a gente nunca sabe, né? É porque eu fiz o teste esses dias que eu estou liberado ainda. Na real, eu acho até pior, né? Se você nunca pegou o vírus, é pior porque você não tem imunidade. Você não sabe o que vai acontecer com você se você pegar o vírus, né? Então, é mais preocupante ainda. Mas é só se cuidar direitinho, gente. Se cuidem direitinho, façam exercícios, né? Exercícios é uma das melhores formas de você conseguir imunidade, tá bom? Boa. E aí, você vai fechar a tag do PHP. Depois da linha 32, você vai escrever ali alguma coisa. Depois da linha 32, dá um Enter. Coloca aí um H1. H1. Uma tag H1. Isso. E aí, você vai colocar aí, teste. Boa. Fecha a tag H1. Ok. E aí, você vai abrir novamente a tag PHP, para que possa fazer valer o código de baixo aí. Fechar a tag. Não, aí você está abrindo a tag. Não, está certo. É isso mesmo. Está certo. É isso aí. Isso aí. Show. Pode salvar. E aí, vamos dar um reload lá. Para a gente ver se ele vai dar efeito. Ah, olha aí. Então, a gente tem três posts. E ele mostrou três loopings. Ou seja, ele fez os loopings dos dados para a gente. Olha, a diferença é que a gente tem um detitle ali, né? Ou um decontent. Mas esse decontent não está escrevendo na tela. Então, agora a gente vai voltar lá. E a gente vai colocar um eixo ali na frente do depost. Então, na frente do depost, você vai colocar um eixo. Só, me ajuda aqui. É só colocar? Só eixo. Isso. E um espaço. Pronto. Pode salvar. E a gente vai ver o que vai acontecer aí. Vamos ver o efeito. Nada. Ou seja, a gente não tem muita coisa aí, não. Então, volta lá de novo. E agora a gente vai fazer uma outra estratégia. Você vai pagar essa linha 28. Ah, não. Nessa linha 28, ele vai pegar qual que é o push. Comenta para mim a linha 28, só para ver uma coisa. Isso. Agora ali, no lugar do title, a gente vai mudar, né? Então, apaga o title ali, o 33, linha 33. Você não vai apagar... Desculpa, title não. O teste. Você vai apagar só o teste. Só o teste. O H1 você vai deixar. Isso. Você vai abrir uma outra tag do PHP aí. Pode abrir. E nessa tag do PHP, você vai dar um eixo de dtitle. Isso. Eixo de d underline title. Isso. E vai abrir e fechar o parênteses e ponto e vírgula. Espaço. Fecha a tag do PHP. Ok. Pode salvar e dar um reload para a gente ver como que isso vai ficar. Deixa eu colocar um plugin de PHP aqui, né? Fica bom. Pode dar um reload aí. Opa. Olha aí, ó. Fazendo mais um teste de post. Fazendo mais um teste de post. Fazendo mais um teste de post. Entrou em loop infinito, gente. Olha. Está vendo que doido? É. Ele entrou em loop infinito. Por que ele fez isso daí, gente? Por causa de uma coisa. Volta lá de novo no seu código. E ali, ó. Tem o de post. Está vendo? Então, agora você vai descomentar o eixo de post. Então, esse de post, ele vai chamar o post corrente. Toda vez que ele passa pelo de post, ele vai chamar o próximo. De post, ele vai chamar o próximo. De post, ele vai chamar o próximo até acabar. Então, pode apagar o eixo também. É por isso que não mostra nada na tela. Está bom? Então, esse de post é a ação que faz trazer o post. E aí, você tem essa estratégia de ter o IOC have post. E o de post, para ele trazer o próximo post corrente. E ele está fazendo esse looping aí. Está bom? Então, pode apagar o eixo também. Olha lá. Esse de post, ele que alterna entre os registros da canela, é isso? É isso aí. Por isso que eu fiquei no loop infinito. Eu não estava trocando de registro. É isso? Exatamente. Então, é importante mostrar isso para vocês, tá? Então, como às vezes acontece, tipo, a gente está assim, muitas vezes em Govini, tá? Um pouquinho empolgado. Não, não, mas é... Não, calma. Calma. Eu quero mostrar o erro acontecendo. Então, aconteceu o erro com vocês. Agora, vocês gravaram e já sabem para quê que serve o de post. Ok? Então, isso é importante. Tá bom? Então, agora, vocês sabem que se não tiver o de post, ou se o de post não tiver ali junto com o aisle, né? O que vai acontecer? Entrou em loop infinito. Porque ele sempre vai ficar ali, ó, no while true. No while true. Tem post? Tem. Tem post? Tem. Tem post? Tem. Agora, quando você coloca o de post, ele vai pegar o post corrente. Quando ele dá o de post, ele vai para o próximo post. O de post vai para o próximo post. E assim sucessivamente. Sacaram? Perfeito. Volta lá, dá um reload agora. A gente tem acesso a essas funções do WordPress? Tem. Do código? Essas funções estão no core do WordPress. Você pode pesquisar dentro do código, você vai achar a função. E isso, inclusive, é uma recomendação, tá? Então, é uma recomendação. Vocês podem pegar e pesquisar para entender tudo o que está acontecendo aí com os posts de vocês, né? E todas as funções. Ver a assinatura dessas funções. Isso é importantíssimo. Tá bom? Então, vocês podem fazer essa pesquisa aí também. Show, né? Beleza?